Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje estou fazendo uma reverência meio feminina. Enfim, dane-se. Continuando Bloodborne, a gente vai continuar pelo meio, seguindo pelo meio, tranquilo, sossegado. Lembrando que eu já upei bastante, já zerei o jogo, já platinei o jogo, só estou refazendo para vocês mesmo, para ajudar vocês agora. Ela segue como se estivesse indo nos outros boss lá, beleza? No Vigar Amélia, lá na Bruxa, lá e tal. Você chega nesse portão aí, ó. E já vai virar as esquerdas, não vai continuar subindo mais não. Já vira a esquerda, velho. E pode passar de boa. Não sei se já vai estar aberto esse portão, mas se não tiver, vocês abrem aí também. Embola o gigante ali, das direita ali. Para não ficar te incomodando. Pegar o itemzinho dele também, né? Que é sempre bom manter, né? Eu vou embolar o bicho ali, cara, tentando ganhar a esperança de conseguir alguma coisa boa dele, mas não consegui, só consegui uma balinha só. Aí, beleza. Já está valendo. Vai seguindo por aí, ó. Vai ter uns itens também, se eu não me engano. Vai ser moeda brilhante. Você já pega também. Aí vai ter o cavaleiro Henrik. Só que ele não vai estar morto ainda, né? Ele está morto porque eu mandei ele. Aí vocês podem conversar com ele, tudo tranquilo e tal. Vai ter as opções, vocês conversam todas as opções. Ele só está morto por causa que eu mandei ele para o castelo Kenhurst. Ele matou a rainha, fui lá e matei ele. Simples. Simples. Aí, nessa porta aí, velho. Eu não sei se alguém deu uma explorada aí, chegou até aí. Essa porta estava trancada e precisava de uma senha. Daí você matou a bruxa agora e você tem a senha agora. Aí você fala. Daí a porta vai se abrir. Aí fala com o carinha ali e ele vai te dar um item. Continuando descendo as escadarias. Tem escada pra caramba, mano. O cara que criou o mapa desse jogo, o cara era gênio, velho. Só pode. Está louco? Fez cada coisa nesse jogo. Aí, ó. Floresta proibida. Chegamos aonde que eu... É o terror, velho. Floresta é proibida, mas a gente invadiu. Foda-se. Vamos seguindo aí, ó. Essa parte é meio complicadinha já no começo. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado, cara. Quer ver, ó. Vai ter um carinha lá em cima, lá. E um lobisomem com a tocha ali subindo. Está vendo? Olha o carinha ali em cima, perto da ponta do machado. Ele tem óleo, cara. Ele vai ficar jogando óleo em você. E daí vem um lobisomem e ele joga fogo. Aí não é legal, né? Aí você vai pegar mais fogo que deveria. Quer ver, ó. Viu que fio da mãe, velho? Então você vai lá e cacete nele. Matou, já era. Subindo aí, você vai encontrar alguns itens. E vai encontrar também o... O carrasco. É só matar ele, beleza? E pegar os itens tranquilo. Só vai ter um carrasco lá, se eu não me engano. Acende a lamparina ali, que vai ter ali no chão. Olha só que filé. Maravilha. Aí esse portão vai estar fechado. Eu vou ensinar como é que abre, tá? Para vocês. Para ficar mais fácil e tal. Seguindo aí, ó. A ponte aí, ó. Matamos esse louco antes que comece da treta. Toma cuidado com o pistoleiro lá na frente. O Billy Tequit. Matamos, já era. Pegar a bala dele. E toma cuidado com as armadilhas, cara. Olha, isso nem no chão. Essas madeiras aí, ó. É armadilha, tá ligado? Toma cuidado, velho. Seguindo aí. Vamos matar o lobisomem. Já era. O bom de jogar mais para frente, cara. É que você já está endupado. Que nem eu estou jogando aí. Ah. É um golpe só e eu já mato o bichinho, tá ligado? Então fica bem mais rápido para mostrar para vocês. Eu preferi fazer assim, né? Olha só. Aí vem os cachorros lá embaixo, ó. Você fica naquela pontinha que os cachorros vão vir ali para você, beleza? Só que aí só veio um. Filha da mãezinha. Aí eu pensei que ia vir o outro já de seguida assim. Não veio não. Olha, ele estava voltando lá. Aí beleza. Aí eu peguei e selecionei os calhau. Como eu gosto de calhau. É para isso, né? Porque aí vai ter, ó. Os carinha estão tudo com tocha e coisa errada e tal, ó. E tem fogo para caramba. E aqueles dois lá em cima, lá, ó. Eles estão com óleo. Tem que ficar esperto, mano. Olha o desespero do outro para vir. Embolamos. Olha lá. Já fiquei com coisa de óleo. Já fiquei com buff de óleo, ó. É da mãe mesmo. E o cachorro não estava achando. Ah, achei ali, ó. Estava ali atrás de mim, velho. Ó, embola os malucos ali. Já era. Continuando aí, ó. Se vocês quiserem pegar de direita, vai ter alguns itens lá também. Vai ter alguns corvinhos lá e tal. A gente vai pegar a esquerda, ó. Não vamos pelo meio não, que vai ter outra armadilha lá. Então você vai cair no meio lá, num bagulho lá. Vai ser deus pra caramba. Aí lá pra cima, dentro dessa casa, vai ter alguns itens. Também bastante importante pesquisar. Vamos continuando descendo aí, ó. Tá vendo? Aí vai ter uma vilazinha, ó. Vai estar cheio de neguinho. Vocês podem ver que tem umas madeiras no chão ali, já na entrada. E armadilha, velho. Então se toma cuidado aí, ó. Essa parte aí, ó. Você passa a milhão mesmo, ó. Tá ligado? Passa correndo, mano. Ele vai ter um louquinho lá na frente que ele vai querer te fechar. Só que você passou a milhão, você consegue ir bater nele antes. Aí você embola os cachorros. Filé. Dentro ali, dentro ali vai ter uns negócios ali. Eu dei uma gaguejada agora há pouco. Dane-se. Olha o cachorrinho na gaiola. Ficou preso lá, bem louco. Indo pra trás, cara. Não sei se é nessa parte. Acho que é na outra de cima ali. Vai ter... Vai ter indo pro Castelo Kenhurst. Daí que você vai pegar o convite do Castelo Kenhurst. Lá em cima vai ter uma roupa de padre e tal. Beleza. Filé. Tem umas casinhas aí, cara. Que se você ficar batendo, você vai ganhar um ovo meio esquisito. Eu não cheguei a mostrar aí. Mas você vai ganhar um ovo meio esquisito, meio azulado. E... Se você morrer pro bicho lá, mais pra frente e tal, que eu vou mostrar. Ele vai te levar na Amidala. Que é um boss também. Que vai dar outro troféu. Pra quem tá querendo platinar, bastante importante. Tá querendo bater no maluco ali embaixo, mas não consegui acertar. Até que eu decidi descer lá embaixo mesmo. Já era. Beleza. Já chega embolando já, cara. Que esses caras vão tá com o Coctel Malatov. Beleza. Vai tá entupido de carinha em cima aí. Olha isso aqui pela mãe. Embolamos, já era. O cara tinha deixado um item pra trás. Pegamos. Olha o Coctel Malatov, velho. Isso daí é bom pra caramba. Embolamos o maluco ali. E já caceteamos o outro também. Filé. Essa cidade já era, mano. Sem chance. Tá tipo o Brasil aqui. Aí pega o Coctel Malatov que vai ter nesse carinha aí, ó. Só que toma cuidado, cara, na hora de jogar. Porque assim... Lá embaixo vai tá cheio de bicho. Se você jogar... Você pode perceber que o Hewler é meio esquisito, ó. Tá vendo? E... Vamos continuando seguindo aí que eu vou falando por enquanto. Tenta seguindo aí onde que eu tô indo. O Hewler é esquisito. Então ele não é Hewler, de verdade. Ele é óleo, tá ligado? Eu pego e abri essa porta aí. Se vocês deram uma pesquisada, vocês vão... Achar onde que é essa porta. É lá na cidade, lá dentro. Aquele Hewler é óleo. Então se você jogar o Coctel Malatov... Você vai pegar tudo fogo, velho. Então... É uma boa você não jogar quando você estiver dentro do Hewler, né? Boleu os malucos ali. Continua aí subindo. Pra embolar o atirador. Já era. Já descemos de novo, ó. Toma cuidado que vai ter um carinha do canhão lá na frente, ó. Ó o canhão, quer ver? Querendo atirar em você, ó. Olha isso, ó. Beleza. Entra pela essa casinha. Já vai quebrando esses itens aí, ó. Pra você conseguir atravessar as portas e tal. Toma cuidado que capaz que tenha inimigos aí, né? Então... Vá com cautela nesses lugares aí. Embola o carinha do... Do canhão. Se quiser dá pra dar uma brincada com o canhão, ó. Só que o nosso tiro não vai muito longe, não, ó. Não dá nada. Tá valendo já. Dá pra dar um pipoco aí, ó. Entra nessa área aí, ó. Nessa casinha aí. Aí você vai ganhar uns itens bem legais também. Vamos puxar a esquerda aí, ó. Ó, eu já vou matar o carinha ali. Esse carinha você tem que matar meio rápido, tá ligado? Porque ele se transforma. Ó, você viu que ele não te ataca, ó. Ele só fica tentando se transformar. Daí ele solta a cabeça dele assim, explode e vira cheio de cobra assim pra todo lado. Muito louco, velho. Ó, você desce aí. Filé. Embola um lobisomem lá, bem louco. Machado pequeno eu matei aí, né, cara? Isso é bem louco, velho. Pegamos frascos de sangue. Subi uma escadaria. De novo. E se sobe, 10 de escada é tenso, né, cara? Mas chega a ser até divertido. Aí eu vou mostrar pra vocês um boss secundário que vai ter aí, ó. Um boss opcional. Aí vai ter um canhão. Se eu não me engano, é aí ou na parte de baixo. Mas, dane-se. Vocês vão achar o canhão. Ele vai estar brilhando nessas engrenagens aí. Ok? Aí a gente vai por aí. Aí vai ter um boss secundário, velho. Opcional. Sei lá, dane-se. É um carinha normal. Não levem ele. Conversem com ele. Mas não joguem ele pro distrito da catedral. Não façam isso. Senão o jogo estraga geral, velho. Faz um dano legal no teu jogo. O cara fica matando todo mundo, tá ligado? E o cara é tenso, velho. Ele é um boss meio chatinho. Aí você começa a bater nele e ele já se transforma num lobisomem gigante, assim, soltando raio pra todo lado, cara. Olha a loucura. Aí eu nunca achei, cara, onde é que descia, velho. Nessa parte eu achei, né? Mas na outra eu não sabia onde é que descia. Eu comecei a fazer uns Paranauê e consegui pular ainda. Consegui descer. Eu achava que era aí, que eu era de tal, mas não era, não. Mas, enfim. Depois do meu... Da minha bagunça que eu fiz aí. Eu desci, tranquilo. Sem problema nenhum. Tá, teve algum probleminha. Não dá nada. Aí eu procurando no que descia. Eu sei que eu matei o maluco ali, ó. Aí eu achei esse negócio aí. Eu falei, eu vou descer aqui na escada mesmo, cara, que já... Né? Já é um pouco mais alta a queda. Mais alto não, mais baixo, né? A direita vai estar fechada. Vocês podem verem lá, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele era pra ter um elevador, ó. Só que o elevador não vai estar funcionando quando vocês chegarem aí. Vocês têm que ativar ele primeiro. Eu também vou mostrar como é que ativa o elevador. Continua pela ponte. Aí vai ter o cara que já se transformou, ó. Olha que louco que ele vem, cara. E ele solta em veneno mesmo também, né, cara? É o poison, né? Que a galera fala. Alguma coisa assim. Aí você vai subir, ó. O elevador. Lá pra mais pra frente vai ter alguns itens também. Bastante importante pegar. Você sobe esse elevador aí. Aí você vai sair lá no começo mesmo, velho. Bem lá no início. Esse carinha que vai ter aí, ele vai te dar uma runa, ó. Dá uma olhada na runa lá, ó. É a corrupção, se não me engano. Símbolo do juramento do sangue, viu? Alguma coisa assim. Olha a da liga. Ah, é a impureza. É a liga mesmo. Acho que, se eu não me engano, é a liga. É um desses dois ali, cara, que ele vai dar. Acho que o do sangue viu é o da rainha, né, cara? Beleza. A gente abre a porta ali e a gente já tem um corta-caminho tranquilo, ó. Acho os efeitos massos, cara. Tipo, da saia, assim, do cara, assim, levantando quando tá descendo, subindo o elevador, cara. Ó, continua descendo aí. Se eu não me engano, vai ter um... Aqueles orvalhos de sangue nesse canto aí. Vocês pegam também. Aí é entupido de cobra, ó. Vocês tomam cuidado, ó. Mas aí o caminho é sempre reto, velho. Sempre reto. Não esquenta a cabeça. Ó, deu dando uma pesquisada, onde que era e tal. Tentando lembrar onde que era o caminho. Ó, o carinha querendo se transformar. Cacete, no maluco, velho. Não deixa, não. Você é louco. Ó, viu? Continua reto ainda. Nessa parte aí... Vai ter aquela cobra gigante, velho. Se eu não me engano, eu enfrento ela. Cuidado com ela, que ela vai ficar cuspindo... Envenenamento de você, ó. Bem lazarenta. Tô querendo matar as amiguinhas dela. Olha que fia da mãe, velho. Mas matei, fia da mãe. Ganhei envenenamento lento, mas matei, desgraçado. Olha só, eu ganhei fragmento ainda. Que maravilha, cara. Como eu disse, eu tô querendo fragmentos pra upar minhas armas secundárias, né? Então... Tá bem legal isso daí. Aí eu puxei a esquerda já, ó. Que vai ser um... Um atalho mais rápido. Só que toma cuidado, mata esse carinha mais rápido. Porque ele vai invocar essas outras cobras, ó. Matou as outras cobras, também. E continua. Se eu não me engano, aí em cima vai ter um porco, ó. E o porco também dá uns ecos de sangue legal, cara. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente já tá com mais de 100k, velho. Obviamente já não foi... Se eu não me engano, a gente já chegou com mais de 100k aqui, né? Mas... Mas faz bastante eco aqui dentro, cara. Nesse lugar aí. Continua aí. Volta lá na ruazinha, lá onde nós matamos o maluco. Olha ele morto ali. Aí continua... Por aí. Exatamente. Embola a cobrinha, fia da mãe. Aí vai ter essas duas lâmpadas ali, ó. Tá vendo, ó. Tem uma terceira lá, mas tem duas ali. Aí você vai no meio delas. Saca só, vai vir um porco ali, ó. Vamos lá descer o caceto no porco, pra não incomodar a gente. Já era. Toma cuidado com o porco, porque também ele dá envenenamento. Esses daí dão envenenamento, né. Mais pra frente ainda eles vão dar frenesi. Chato pra caramba. Aí... A parte do... Outro elevador lá, que a gente tinha visto. Aí eu vou abrir, ó. Vai ter o carinha da cobra aí também, de novo, pela mãe. Ele vai dar uns... Negócio de sangue. Frascos de sangue. Beleza. Subimos aí. Ele tá ativado o outro elevador, tá vendo? Maravilha. Filé, velho. Olha só. Tamo na metade do vídeo ainda. Caraca. Ó, saímos lá em cima de novo, onde que nós pegamos o canhão. E descemos de novo aí. Fantástico. Ó, eu já, gastando um HP já bem louco. Se eu não me engano, vai ter alguns itens aí também, tá? Aí na parte de cima lá, se vocês continuarem subindo. Nessa parte ali, ó. Tá vendo? Vai ter um ZT, cara. E o ZT é meio chato, velho. Eles são meio chatinhos, tá ligado? Você tem que matar eles meio que rapidinho assim. Senão vai dar problema ainda pra você. E tem uns itens legais lá também. Então se vocês quiserem dar uma explorada. Mas não é pra lá que fica o boss. Só lembrando, né? E continuando aí. Matamos o... Esse maluco. Esse outro... Tio esquisito aí. Filé. E tem o porco lá em cima e tem o outro escondido ali, ó. Tá vendo? Querendo te dar um susto ali depois. Vai lá, embolamos o porco já. O porco tava no fogo, cara. Tava querendo virar churrasco sozinho já, tá vendo? Ó, que a gente chegou nele e a gente já tinha levado um golpe já. Era do fogo. Meio chapado esses bichos aí. Ó, chegamos nessa parte aí, ó. Lá embaixo vai tá os boss. São três boss, cara. Ao mesmo tempo. A gente vai subir. Se eu não me engano, a gente ganhou uma runa lá em cima. E também descobrimos... Onde chamar o... O NPC pra ajudar a gente. Ó, tem o carinha querendo se transformar aí. Já era, velho. Nessa mulher sentada ali atrás, ó. Na frente aí. Vai ter uma runa. Aí você pega a runa também. Beleza. Nessa parte aí vai ter o carinha que vai ajudar a gente. Quero deixar frisado, cara. Se vocês usarem... Negócio de ajuda, né. Esses sinos. Eles... Gastam de serimento. Os de serimento são os olhos lá em cima. Eu tenho 92. Ele vai gastar um. Dependendo do... Do carinha que você invocar. Continua lá embaixo. Aí deu um problema pra mim. Que eu não sei o porquê. Que não gravou a luta contra os bichos, velho. Mas é três boss, cara. Eles são as sombras de Yarn. A dica que eu dou é o seguinte. Foca no carinha que vai estar com a lamparina de fogo. Focou no desgraçado, velho. Matou ele? Já era. De boa. Dá pra matar sozinho. A única coisa que eu digo também. Usa set de fogo. Aquela roupa do fogo. Que vai ajudar bastante aí. E a hora que sobrar os dois carinha só. Você fica meio que usando essa pedra aí. Pra defesa de você. Beleza? Quando eu chegar no último. Chefinho só. Que tiver só um carinha só. Ele vai querer começar a invocar. Cobra pra todo lado. Então ele vai colocar a mão no chão. Ser caceta e nele rápido. Ele vai sair cobra no chão. E vai começar a te morder. E eles vão soltar cobra no peito também. É foda uma caramba, cara. Mas não é tão difícil também de matar eles não. É só você focar no carinha do fogo. E já era. A gente vai continuar aí, ó. Frenesi é esse treco que esse lazarinho tá dando. O cara que tá me doendo os ouvidos vai com essa merda. Embola, seus engraçados. Eu não sei o porquê o frenesi encheu. E olha o tanto de vidro que me arrancou. Então você tem que tá com o HP cheio, cara. Se você levar frenesi, você... Você fodeu. Continuando aí na frente, acende a lamparina. Lembrando que. Chegou nessa área, velho. Não tem como voltar. Então você chegou na parte das sombras de Yarna. Você precisa upar. Que eu aconselho a upar. Pelo menos em força. Upar lá, cara. Lá nas sombras de Yarna. Volta lá no sonho do caçador e tal. E upar lá. Beleza? E depois entra nesse mapa aí. Senão não tem como voltar. Mira no maluco ali. E embola ele já. Já era. Filé. Aí já vai tá cheio de mosquito. O portão ali das direitas que eu passei, cara. Ele vai tá fechado. Você continua seguindo ali reto. Daí você vai dar a volta pro castelinho que vai ter ali. E você abre o portão. Beleza? Aquele bicho vai soltar fogo, cara. Mas se você chegar perto dele. Ele é mais sossegado, tá ligado? Então é bem fácil de matar ele também. Aí eu chamei ajuda, cara. Pra matar o NPC. Pra matar o mini boss que tem lá em cima. Porque o mini boss era chato, cara. Não conseguia acertar ele de jeito nenhum, velho. Só que a ajuda daquele lá não era tão boa. Daí é... Que tem lá no começo da fase, tá ligado? Aí nessa parte vai ter outra parte de ajuda. Que é aconselhável pegar aquela ali. Tá? A porta vai tá fechada. Você pega o que vai tá no lado da porta. Que vai ser um mago daí. Que vai te ajudar. E é melhor mago. Nessa fase. Vai te ajudar. Mas lembrando que não precisa de mini boss também. De coisa de NPC pra te ajudar, não. Se você conseguir matar o mini boss ali, é de boa. Lá em cima vai ter um item. E aí vai ter a chave num canto aí. A chave da porta ali. Continua descendo, velho. Pra gente abrir a porta lá e tal. Vocês veem que tem alguns negócios brilhando aí. Vocês dão uma explorada que é um negócio de história também. Entrou aí. É o boss, velho. Só que você fica. Cadê o boss? Aí vai ter um velho. Sentado. Brincadeiro de roda. Que eu acho que é aquele velho lá da cutscene que passou lá nos anteriores. Aí ele vai te dar essa runa, ó. Depois que você matar ele. Você vai conversar com ele e ele vai ficar só gemendo. Então você vai lá e mata ele de uma vez, né, velho. Você ganha esse daí do olho. Você vai ganhar mais discernimento quando você descobrir algum boss ou mapas novos. O boss vai estar aí, ó. Tá vendo a lua? E o lago tá meio brilhando branco? Não é o reflexo da lua. O reflexo da lua é aquele lá. Então você chega, milhão. É nóis, velho. Chegamos no boss. Beleza? Aí eu já matei o boss. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que foi a luta do boss. Que esse deu pra gravar. Ela é uma aranha, tá ligado? Só que é uma aranha gordinha, esquisita. Não bate na cabeça dela. A cabeça dela é dura pra caramba. Vai no corpo, na bunda dela. Vai em qualquer lugar. Só não vai na cabeça. Eu taquei fogo aí, cara. Porque dá mais dano. Ó, você viu? Começou a bater, cara. Começou a chamar outras aranhas. Aí que você tem que tomar cuidado. Porque esses bichos arrancam pra caramba, velho. Essa luta aí, ela é demorada pra caramba, velho. Se eu não me engano, eu chamei a ajuda. Eu tava com a ajuda do... Ó lá o NPC caindo lá. Só que era um NPC de espada, tá ligado? Um guerreiro. Aí o cara ficava indo na frente das aranhinhas ali e morri. Então, né? Não adiantava muito. Aí o segredo é ficar sempre desviando das aranhas pequenas. E chegar na aranha grande. E bater. Na barriga, bater na bunda, em qualquer lugar. Mesmo na cabeça. Jamais bater na cabeça. Não vai arrancar quase nada. Ó, dá um tapinha, corre. Dá um tapinha, corre. É sempre assim, velho. Quer ver? Daqui a pouco ela vai se teletransportar. Aranha gigante lá. É a runa, aranha inexpressiva. Dane-se o nome dela. Ó, o carinha já morreu lá. Já deu o berro lá e o outro teletransportou, ó. Ó, o mais jovem lá morreu. Ó, ela transportou. Ela ficou de pé. Ela vai começar a soltar gelo em você, ó. Olha que louco, velho. A gente sai correndo que nem louco, ó. Aí é bastante você ter... É bom você ter bastante coisa, velho. Estamina, ó. Pra você ficar correndo pra toda hora, ó. Tá vendo? Aí começa a ficar um pouco mais complicado chegar nela. Tenta... A hora que ela jogar esses negócios, não corre pra frente dela. Corre pros lados e tal, dando a volta por ela. Ó, chegou nela. Dá um tapa, dois, e vaza embora. Já sai rolando já. Senão as aranhas vão ficar pulando em cima de você, cara. É bem tenso. Elas arrancam pra caramba, cara. As aranhas pequenas arrancam mais que o boss, cara. Então não fica pilhando, cara, nas aranhas pequenas. Que toda vez que ela teleportar, ela vai chamar a aranha pequena. E as aranhas pequenas também, de algum modo, são difíceis de matar se você acertar na cabeça. Tem que acertar pela bunda e coisa errada e tal. Mas se vocês perceberam, ó, sempre fica com a cabeça virada pra você, ó. É só quando elas pulam, mesmo que elas ficam com a cabeça no chão daí. Aí a bunda fica pra cima, é facinho de matar. Olha, cacete, e corre. Quase inteira é assim, velho. A luta inteira é chato, velho. Não é difícil. Mas tem que ter uma paciência do cão, velho, pra matar esse bicho. Acho que é o bicho que mais enche o saco, velho, pra matar esse daí. Olha, as aranhas pequenas vêm bem loucas. E se chega lá e... cacete, né, bicho. Deu dois tapas? Corre. Olha, tá vendo, ó, como é que elas vêm pulando, ó. As pequenininhas. Ó, na cabeça não arrancou nada, ó, 62 de dano. Que lixo que foi. Ó, chega pelo lado. Vai distraindo as pequenininhas. Tá vendo? A outra querendo vomitar, não sei, ó. Ó, nessa parte ela vai querer jogar... Ah, não, ela explodiu nessa parte, ó. Olha o tanto que arrancou, velho. Beleza. Recuperamos. Dá umas corridas que eu não tava conseguindo mirar nela. Não tava conseguindo colocar a câmera nela. Aí eu saí correndo pra tudo quanto é lado, velho, velho. Eu não tava vendo o que ela tava fazendo. Ela ficou de barriga pra cima, mas ela vai começar a fazer uns negócios ali, ó. Tá vendo, ó. Os negócios começam a sair do chão, cara. Bem louco. Aí eu acho que ela teleportou de novo. Essa filha da mãe. Ó, chamou mais aranha, velho. Então aproveita, corre lá, cara. Já rapidinho, ó. Porque lá, lá tem pouco, lá. E até as outras chegarem lá. As outras pequenininhas chegarem lá. Ó, ele vai explodir, ó. E o marco ali, fiquei na frente. Eu não cheguei morrendo nessa parte aí, não, velho. Então, ficou bem sossegado. Eu não sei. Vai ter umas horas que ela vai começar a ficar meio louca, assim. Vai ficar se debatendo, cara. Você não fica muito perto dela, não. Porque senão é foda, velho. Arranga pra caramba aquilo lá. Olha que louco esse negócio, cara. Ó, chegou do lado. Bato em uma agora só e vaza embora Não fica parado lá não Ó, vai jogar fragmento no seu Corre de novo Fica parado não Ó, chega pelo lado Olha o tanto de aranha que tem, velho Aí não deu pra mim bater nela, cara Caso que ela se levantou Se eu tivesse ido bater nela, ela tinha me matado com esse negócio ali Daí ia ficar todos os fragmentos caindo em cima de mim Ó, de novo o fragmento Ó, já cheguei pelo lado Aquilo explodiu de novo E me acertou, velho Acertou bruto essa vez Corre de novo Bicho chato pra caramba, né, velho Ó, tentando mirar nela, acabou de jogar um copo de uma batalha Não conseguia chegar nunca nela Essa é a parte que você vai chegar e ficar tenso, cara Só que tenta não ficar tenso, tá ligado Você começa a encher o saco, você fala Cara, não aguento mais, cara Quero matar essa aranha E vai pra cima Não faz isso, velho Então você vai morrer na hora Ó, ela ficou com a barriguinha pra cima Caceta, aí você aproveita, velho Ó, correndo Demos dois tapas Conseguimos dar dois tapas nela Aquela hora ali Ó, deu uma carregada legal, cara Ó, viu que ela começou a se jogar ali, velho Ó, papel de fogo Chega nela Caceta Matamos, bichona, velho É, as areia morre tudo Sossegado, velho Aí, ó Ganhamos mais um negócio de sangue ali Aí vai acontecer o seguinte Vai aparecer essa mulher aí, ó Luke na cutscene Eu vou parar pra rezar um pouquinho O cara só pra tirar uma print mesmo Essa print ia ficar legal, hein Aí beleza, cortei E agora cutscene Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Aí, voltamos para o distrito da catedral e, segredo do ritual violado, busque a criança do pesadelo. Aí o abocado começa a ficar quente a hora que começa tudo a resolver agora na história, tá ligado? Começa a mostrar um desfecho. Aquele ovo que eu falei para vocês, vocês vão aí, ó, e deixa o bicho te pegar. Você vai fazer um buraco negro bem louco, assim, ó. Aí deixa o bicho te pegar. Nessa parte aí, a gente vai encerrar o vídeo e continuamos no próximo episódio. Então, se vocês gostaram do vídeo, galera, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Deixa nos comentários o que vocês estão achando da saga. Eu estou achando bastante fantástico fazer, porque fica até mais fácil para mim. É mais trabalhoso, mas fica mais fácil para mim. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!